Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Daniel Júnior e a multa recisória dele que por incrível que pareça, mesmo depois da renovação ainda é menor do que a do Victor Roque que era de 24 milhões de reais Quero falar também com vocês sobre o Everton Ribeiro que está sendo muito criticado pela torcida do Flamengo que pode ser uma notícia interessante para o Cruzeiro, não por essa temporada, mas pensando a curto prazo eu quero trazer aqui algumas informações até mesmo contratuais do Ponta com o time Falando em Ponta, quero falar também sobre o Jajá que passou por exames médicos nessa manhã e também o treinamento do Cruzeiro para a preparação para o duelo diante da Ponte Preta e para terminar aqui quero falar com vocês também sobre o jogo de ida e da volta da Copa do Brasil quais são as datas que a CBF definiu para o duelo entre Cruzeiro e Fluminense quero trazer todas as informações para vocês nesse vídeo de hoje só a gente começar, mas aproveite aqui para deixar seu like também se inscrever no canal, estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos então conta aí com a ajuda de todos vocês para continuar recebendo mais conteúdos como esse o salve de hoje vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje de manhã que eu postei aqui no canal primeiro vai para o Claudinei, não, o Claudio Nei, isso, Alves ele que é lá de Francisco Morato em São Paulo muito obrigado, um salve aí para você, está sempre aqui também acompanhando meus vídeos e o segundo vai para o Lício, ele que é lá de Betim muito obrigado Lício também, está sempre aqui acompanhando caso queira aparecer aqui no meu vídeo que vai sair hoje às 7h30 mais um aqui no canal que eu vou gravar para vocês aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é nós vamos dar uma sequência aqui no vídeo, então um recado importante para vocês da Sportbet.br, caso já possa as esportivas patrocinadoras aqui do canal que está com alguns jogos bem interessantes da Série B que eu quero trazer aqui algumas cotações para vocês como por exemplo aí, hoje, Sport e Grêmio às 8h um empate nesse jogo válido agora pela sua rodada R$2,87 tem amanhã Bahia e Chapecoense uma vitória do Bahia dentro de casa R$1,83 na quinta, Cruzeiro e Ponte Preto uma vitória do Cruzeiro R$1,44 a cada real apostado R$1,44 então é uma cotação bem interessante e lembrando que você utilizando esse link que eu vou deixar aqui da Sportbet você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e só falando também sobre as camisas aqui da DG Store que me mandaram, né essa aqui que eu estou usando agora e também essa aqui de fundo do Cruzeiro News personalizada que lembrando, ainda está valendo aquela promoção de 10% de desconto se você ir lá no Instagram deles falar que veio aqui pelo Cruzeiro News que está com um preço bem interessante apenas R$119 a camisa sem personalização e R$150 personalizada com número e nome atrás igual essa aqui, muito bonita mesmo, tá então vai lá na DG Store que eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado só falar que veio pelo Cruzeiro News você vai ter ainda 10% de desconto em cima desse valor, beleza? então chega agora dos recados vamos para o giro aqui de notícias bom, quero atualizar vocês aqui sobre os horários dos jogos do Cruzeiro na Copa do Brasil onde a CBF definiu nessa última sexta-feira os horários dos jogos da ida horários e datas da ida e da volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil e acabei esquecendo de trazer essa informação aqui para vocês trazendo agora na segunda onde assim, foi definido que o Cruzeiro o jogo da ida vai ser na quinta-feira dia 23 de junho jogo que vai ser às 7 horas da noite entre Fluminense e Cruzeiro no Maracanã e bom, né, por ser 7 horas não 9 e meia porque assim até mesmo para a questão do torcido o Cruzeiro mesmo vai decidir o jogo jogando às 9 horas no Mineirão então isso na minha opinião o jogo ser mais cedo é até bom aí para o Cruzeiro é ao menos o meu ponto de vista esse jogo que vai ser transmitido no Sport TV e também no Premier lembrando que o Sport TV ao menos só vai passar para os estados que não sejam Rio de Janeiro ou Minas Gerais e na volta lá na terça-feira dia 12 de julho na terça 9 horas uma pena ser numa terça mas enfim 9 horas pelo menos Cruzeiro e Fluminense também transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier quero saber aqui embaixo nos comentários qual a sua expectativa para esse duelo Cruzeiro e Fluminense que sem dúvidas vai ser um grande jogo pela Copa do Brasil e quem avançar vai receber uma premiação de 3 milhões e 600 mil reais uma cotação bem interessante quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sua expectativa sobre esse duelo agora na Copa do Brasil bom, quero falar com vocês também sobre o duelo diante a Ponte Preta e algumas atualizações do Jajá e também em relação aos treinamentos que o Cruzeiro fez já na manhã dessa segunda-feira que lembrando essas atividades começaram às 10 horas da manhã e todos os atlantas que não jogaram os 90 minutos participaram desse treinamento ou seja alguns que entrou na reta final outros que não foram relacionados não jogaram para essa partida tiveram treino normal já na manhã dessa segunda-feira já visando essa preparação para o duelo de quinta contra a Ponte Preta vale lembrar também que de segunda a quarta todos os treinos na Toca da Raposa 2 às 10 horas da manhã de acordo com o cronograma divulgado pelo próprio clube e sobre o Jajá ele passou por um exame de imagem nessa manhã pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não tivemos a atualização desse caso como eu queria postar o vídeo aqui mais cedo para vocês vai acabar que vou ficar devendo essa de qual que é a expectativa porém até o próprio Samuel Venanço já tinha informado isso e também o Globo Esporte de que a expectativa de que ele não jogue contra a Ponte Preta muito por conta de que ele teve realmente um entorce no joelho e isso é grave mas pode ser que seja apenas sei lá sete partidas ou sete dias no caso de recuperação e o Cruzeiro tem sido muito cauteloso em relação a colocar um jogador para jogar o Edu mesmo ele já poderia ter voltado teve algumas rodadas que ele ficou se ausentou do Cruzeiro ele já poderia ter voltado um jogo dois jogos antes mas a comissão esperou melhor realmente prevenir do jogador do que ter algum risco dele se machucar e virar um de salque para o decorrer da temporada não acho que isso deve acontecer com o Jajá vamos torcer para ter uma atualização interessante possivelmente amanhã de manhã eu já trago a atualização do caso do Jajá que tem sido um baita jogador para o Cruzeiro até aqui nesse início de temporada deve desfalcar nesse duelo contra a Ponte Preta mas pelo menos é um jogo dentro de casa o Paulo Pesolano já está com algumas outras alternativas que inclusive no vídeo de hoje de manhã eu trouxe aqui algumas opções que o Cruzeiro pode utilizar para a vaga do Jajá nesse duelo contra a Ponte Preta eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários quem você utilizaria na vaga do jogador você acha que o Daniel Júnior nessa função enfim o Vitor Lec o Vagninho o Rodolfo o Luvanor deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Daniel Júnior e a multa recisória dele onde eu já tinha informado aqui para vocês quando o Cruzeiro renovou o contrato com o jogador que por conta de ter esperado demais para essa renovação acabou que a multa recisória dele tinha ficado um pouco mais baixo do que seria se pegasse o salário dele e multiplicasse porque sei lá os vencimentos ele está próximo dos 50 60 mil por mês o Cruzeiro poderia ficar tranquilo porque a multa recisória seria quase uns 120 milhões de reais porém não é isso que aconteceu como já tinha proposta do Botafogo o Daniel Júnior e o seu empresário que quiseram ficar no Cruzeiro porque se eles quisessem eles terem ido para o Botafogo o Cruzeiro iria ficar com menos do que 3 milhões de reais dessa negociação então eles colocaram como cláusula uma multa recisória confirmada pelo Super Sports de 19 milhões de reais para tirar o Daniel Júnior do Cruzeiro hoje é um valor muito baixo eu espero que sei lá consiga chegar a um acordo para o ano que vem porque tenho certeza o Daniel Júnior jogando ano que vem espero na Série A esse vai ser um valor muito mais muito baixo para qualquer time da primeira divisão um valor muito baixo mesmo ainda mais aqui no Brasil que os times estão tendo um caixa uma recuperação financeira vários times com uma boa condição pelo menos uns 8 aí no país poderia pagar tranquilamente esse valor de 19 milhões de reais para tirar o Daniel Júnior o Vitor Roque que tinha uma multa recisória de 24 milhões e ainda o Daniel Júnior consegue ter uma multa recisória menor do que ele igual eu falei o Cruzeiro tinha que ter renovado o mais rápido possível com o Daniel Júnior ter aceitado pagar de uns 50, 60, 70 mil reais que seja para renovar com o jogador e quisesse colocar a multa que o Cruzeiro pedisse sei lá uns 50 milhões de reais no mínimo para ficar tranquilo e lembrando que o Cruzeiro tem apenas 50% do percentual do jogador se um time pagasse o Botafogo que estava querendo ele pagasse 19 milhões de reais o Cruzeiro ficaria com apenas 9 milhões dessa negociação ainda tem a opção de comprar por 1 milhão de reais 20% do jogador junto ao Palmeiras se eu fosse o Ronaldo eu já teria feito isso mês passado porque o Cruzeiro já tendo pelo menos 70% do jogador ao menos se for vendido fica com uns 13, 14 milhões de reais e não metade desse valor aí igual foi do Vitor Roque o Cruzeiro pegando 24 milhões mas tendo que repassar para o Atleta para o América enfim vai ficar com apenas 12 milhões de reais esse processo está na justiça e vamos ver o que vai ser do caso do Daniel Júnior espero que o Cruzeiro compre mais 20% do jogador que tem muito potencial voltou a jogar depois de 4 partidas nesse jogo de ontem diante o Vasco entrou muito bem e quem sabe até não possa ser o titular no duelo contra a Ponte Preta lembrando que até aqui na temporada ele tem 16 partidas 2 gols marcados e 1 assistência os 2 gols no Campeonato Mineiro e é um jogador que vem ganhando muito espaço a expectativa é de que até final do ano já tenha uma experiência boa no time principal e quem sabe não possa ser um dos protagonistas da equipe pensando no decorrer das próximas temporadas quanto que você acha também que seria uma multa recisória interessante para o Cruzeiro para o jogador que lembrando esses 19 milhões de reais é uma multa apenas para o cenário nacional quem sabe um time internacional tenha interesse nele um time de fora poderia pagar um pouco mais do que esses apenas 19 milhões de reais no caso para times do futebol brasileiro e o último assunto desse vídeo eu quero falar aqui com vocês é sobre o Everton Ribeiro onde a torcida do Flamengo organizada do time tem pegado bastante no pé de alguns jogadores e colocou o Everton Ribeiro como um da lista de dispensa do time os torcedores organizados que fizeram uma lista ali com 7 nomes o Everton Ribeiro incluído neles por incrível que pareça querendo uma saída imediata desses jogadores da equipe do Flamengo que lembrando vive uma fase horrível o Flamengo está em 15º colocado com uma folha salarial de 25 milhões de reais e realmente é inimaginável um cenário desse foi quase mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro o Cruzeiro ainda tinha uma folha de 15 milhões e o Flamengo com 25 milhões brigando ali na parte de baixo da tabela enfim a torcida organizada que listou esses jogadores o Everton Ribeiro entre eles além também do goleiro Hugo o Felipe Luiz o Arão o Isla e também o Léo Pereira e que surpreende colocar aí o Everton Ribeiro que não vive uma fase excelente pelo Flamengo igual já foi em outros anos mas foi melhor do que ano passado já esse ano já tem 29 jogos 5 gols 1 assistência fez 5 gols contra 2 em 50 partidas na temporada anterior ano passado ele teve uma média bem baixa de gols e 9 assistências no decorrer do ano enfim e tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem tem 33 anos de idade e é inimaginável pensar a saída dele para esse ano até é uma notícia boa para o Cruzeiro ele não está vivendo uma fase excelente no Flamengo e quem sabe não podemos pensar nele no final do contrário dele em janeiro de 2024 quando tivermos 34 para 35 anos de idade ou na temporada que vem se o Flamengo não quiser mais continuar com ele e o Cruzeiro na primeira divisão quem sabe não poderia tentar algo parecido porque na Série B infelizmente a condição financeira do Cruzeiro hoje não dá para sonhar com um jogador com um salário acima do que 200 mil por mês já ficaria muito complicado o teto do Cruzeiro já está quase esgotado a folha salarial é de 3 milhões e 700 o máximo que o Cruzeiro poderia ter era isso 3 milhões e 700 no máximo 4 milhões de reais então não vai chegar um grande jogador pelo menos nesse ano mas uma notícia boa que eu queria trazer aqui para vocês torcida do Flamengo bem pistola com Everton Ribeiro lembrando que ele está no time desde 2017 e a torcida organizada pedindo a saída do jogador quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quando você acha que poderia ser viável essa volta do Everton Ribeiro quem sabe em janeiro do ano que vem ou por exemplo em 2024 quando ele já vai ficar livre no mercado e algumas informações também lá do canal pilhado que o Rodrigo Lasmar tinha confirmado que o Everton Ribeiro foi procurado pelo Cruzeiro nesse ano mas bem viável pensar na saída do atleta pelo menos nessa altura do campeonato enfim estou curioso para saber também a sua opinião aqui embaixo nos comentários bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e aqui na tela final agora eu vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês no vídeo de hoje de manhã onde eu falo sobre alguns assuntos importantes envolvendo o Jajá tem também o Paulo Pesodano que ficou na bronca com o Anderson Daronco o árbitro da partida de ontem diante o Vasco além também do vídeo de ontem que eu postei aqui para vocês falando sobre alguns tópicos interessantes do Lucas Somério e tudo mais vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês junto com o link da DG Store para você comprar sua camisa aqui do Cruzeiro com 10% de desconto e também da Sportpad para começar a fazer suas apostas nesse jogo do Cruzeiro na quinta-feira entre Cruzeiro e Ponte Preta muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais valeu